Fala Família FuteSport, trazendo mais um vídeo aqui no canal, né? Então já deixa o seu like aí, se inscreve e compartilha. Hoje teve mais um treino do Paris Saint-Germain, né? E Neymar deu o show novamente, chocou o mundo com sua habilidade. Crack! Gênio! Você, você é demais! Então, Paris Saint-Germain continua na preparação para voltar a atuar pelo Campeonato Francês no dia 28 de dezembro contra o Strasbourg, né? E hoje teve mais um treino, eu separei aqui pra vocês os melhores momentos de Neymar, né? Aí já começa cabeceando a bola, uma pancada. O Neymar foi doido, mano, nesse lance aí, né? Aqui novamente cabeceando a bola, toca pro Mbappé, tenta dar uma caneta ali no Verratti, mas não consegue... E esse foi o lance mais engraçado, né? Não vai esconder o colete, roubou a bola do adversário, mas a jogada não terminou em nada. Aqui um toque sem olhar, né? Neymar dando o show novamente, o cara é imparável, mano. Esse lance foi muito engraçado do Neymar, né? Ele esconde o colete só pra roubar a bola e depois tenta fazer ali o gol, mas é impedido. É isso, o Neymar vem muito bem fisicamente e mentalmente, né? Dia 28 aí, contra o Strasbourg, deve voltar a atuar pelo Paris Saint-Germain e continuar essa temporada avassaladora mágica que ele vem fazendo com a camisa do clube parisiense. Esse foi o vídeo, né? Valeu, falou, fui! E aí E aí